O que é a cruz de cada dia? A cruz de cada dia deve ser entendida não como um sofrimento em si, tá? Por quê? Porque se você pensar a cruz como um sofrimento, você pode concluir que todas as pessoas do mundo carregam a sua cruz. Por que todos sofrem? Veja que o sofrimento que você tem e que eu tenho, uma doença, uma dificuldade financeira, qualquer outra coisa desse tipo, qualquer pessoa de qualquer parte do mundo, de qualquer religião ou qualquer um ateu, ele pode ter também. Então, o sofrimento não é um privilégio ou uma maldição de quem, sei lá, não crê em Cristo, dos pecadores ou dos santos. Porém, se nós pensarmos na cruz, o que foi a cruz de Jesus? Ah, foi um imenso sofrimento. Verdade. Mas o que mais? A cruz de Cristo foi um instrumento da nossa salvação. Nós fomos salvos pelo sacrifício de Jesus. Aí está a diferença, porque todos sofrem, mas se eu creio em Cristo e ofereço como sacrifício o meu sofrimento, eu posso transformar este sofrimento em cruz, em instrumento de salvação. Olha que maravilha, nós cristãos temos o dom de transformar qualquer dor, qualquer sofrimento, qualquer sofrimento em meio de salvação. Então, o mesmo sofrimento que pode levar um pagão, um ateu a blasfemar, a xingar, a até mesmo revidar, a cometer um crime, a matar, nós podemos ser grandes santos. Então, é o mesmo sofrimento, mas nós aproveitamos oferecendo a nosso Senhor. Portanto, entenda, a cruz não é simplesmente sofrer, mas é oferecer a Jesus aquela situação como instrumento de salvação. Existem dois tipos de sofrimentos ou de cruzes que a gente pode oferecer a Deus. Primeiro, aquele sofrimento muito grande que até você pode se oferecer. Ah, eu vou, sei lá, fazer uma grande renúncia e para os pobres, ou então eu estou doente e vou oferecer essa doença que é grave para nosso Senhor. Claro que essas coisas são muito boas. E talvez elas, por um ímpeto de coragem, você ofereça com facilidade, até porque não tem outra solução. Você não pode simplesmente não ficar doente. Dando um exemplo, ou então você perdeu o emprego, está com dificuldade financeira, você não pode simplesmente... Ah, eu não quero ficar pobre, agora eu vou ficar rico, pronto, eu estou... Porque eu me reconheço rico, né, daquele pessoal da ideologia, né, então assim, eu acho que eu sou rico, então eu sou rico. Não dá certo isso na vida real, só no imaginário dos loucos. Então, sofrimento inevitável, mesmo que ele seja grande, ele é, entre aspas, fácil de oferecer. E, repito, isso é muito proveitoso, que bom que você oferece. Porém, você pode transformar em meio de salvação o sofrimento do cotidiano. Esses não são fáceis de oferecer. Por quê? Porque esses podem ser insignificantes, pequenos, evitáveis ou até mesmo desprezados. E aí a gente perde um monte de oportunidade de se santificar, porque a gente não oferece as pequenas cruzes de cada dia. Eu lembro quando eu era seminarista menor, tinha um seminarista muito santinho. Eu gostava, a gente era muito amigo. Hoje ele é padre no Rio de Janeiro, o Padre Aldo. Se tiver, alguém conhece o Padre Aldo de Souto Santos, meu grande amigo de seminário. E ele dizia, a gente tinha combinado, a gente tinha assim, vamos ser santos. A gente tinha combinado porque eu era meio assim, falava sem pensar as coisas, às vezes. E ele falava assim, vamos combinar o seguinte, se você estiver falando alguma besteira, eu vou fazer esse gesto para você, quer dizer que você é spa só por amor. Uma coisa assim. E significava que eu tinha que parar, por amor a Deus, não continua nessa besteira. Nunca deu certo, porque quando ele fazia assim, eu já tinha falado, já tinha feito, já tinha esquecido. Mas, enfim, coisa de... quando a gente era adolescente, né? Mas, por que eu lembrei disso, né? Porque são as pequenas coisas do dia a dia que você pode oferecer a Deus para a sua santificação. Por exemplo, sendo bem concreto, o seu trabalho cotidiano. Você que é dona de casa, que você que é mãe, você vê aquela lupia cheia de louça, ou aquele monte de roupa de criança, né? Uma vez eu fui na casa da minha irmã, da minha irmã mais nova, que tem meus três sobrinhos, e eu vi assim, aquele parecia uma loja de meias. O que é isso? Era tanta meia, assim. Era assim, um mundo só de meia, ela tinha dois varais, assim, estendidos. Coitada. Eu digo, é, é uma centopeia que mora aqui, né? Porque cada criança tem dois pés, né? E tem tempo. Mora num lugar frio, então tem medo do inverno, medo do verão, medo da escola. Mas, enfim, é, você deve ter, certamente, algumas coisas para oferecer a Deus no seu trabalho. Você que estuda na sua escola, ah, eu detesto matemática. Pronto, ofereça a Nosso Senhor como a sua cruz. Não significa que é, ah, eu sofrer por sofrer. Não, oferece a Jesus a sua cruz e tenta estudar para ser muito bom em matemática, que você não gosta de matemática. E assim por diante. Então, eu vou oferecer a Deus aquelas coisas do meu estado de vida, né? Você é casado, tem cruzes próprias do homem casado. Você é celibatário, você é irmão, é freio, é monge, é padre. Tem cruzes próprias do nosso estado de vida. Você é religiosa, ou você é uma jovem, uma menina de 13, 14 anos, tem coisas próprias, cruzes próprias dessa idade, que você pode oferecer a Deus. Por exemplo, você que é jovem, a obediência é a que mais agrada a Deus. Então, em vez de você reclamar por tudo, né? Que a sua mãe manda você fazer uma coisa, seu pai proíbe de você fazer outra coisa, e você se volta a virar a casa cabeça para baixo. Bom, eu vi, inclusive, parênteses aqui, um vídeo que me mandaram uma coisa tão absurda. É que uma criança de 12 anos, a mãe tomou o celular dele e ele simplesmente destruiu a casa toda. E assim, claro, isso é um problema muito grave, mas revela como as pessoas estão educando mal seus filhos, estão educando sem sacrifício, né? Então, se eu, desde criança, não sou educado para o sacrifício, para saber o valor e a importância de um não, eu cresço um monstro, né? Essa criança que destruiu a casa, destruiu porque sabe que não vai ter consequências, porque nunca ninguém disse não para ela, com certeza. É bem complicado, vai precisar de muita oração e de muita nem sei o que para consertar, mas ainda dá para consertar com 12 anos, né? Mas se deixar crescer, daqui a pouco a pessoa vai entrar no mundo das drogas e do crime, porque ela não é capaz de sofrer, não é capaz de ser contrariada. Então, o caminho da santidade é esse, abraçar a cruz é eu ser capaz de ser contrariado. Poxa, eu quero comer doce, eu não vou comer. Eu quero pecar contra a castidade, mas eu não vou pecar. Querer, eu quero. Querer comer doce, eu quero. Querer, sei lá, entendeu? Pensa aí um pecado aí, querer fofocar, querer, sei lá, fazer mal a alguém, não sei, qualquer coisa que você possa pensar. Você pode sentir essa inclinação, esse desídeo, essa tentação, mas você tem que saber se contrariar. Então, tomar a sua cruz, oferecer a nosso Senhor os pequenos sacrifícios de cada dia para fortalecer a sua vontade. E quando aparecer uma grande decisão, um grande sacrifício, algo que possa lhe custar mais, você estará preparado para dar o seu sim ao Senhor. E só para concluir, os mártires não deram a vida porque eles passaram a vida bem bom, aí de repente chegou alguém e disse, se você não renunciar a Cristo, eu te mato. Aí ele, ah, você é mártir, você é santa, pô, pode matar. Não, não foi assim. Os mártires foram provados durante a vida e foram dando sim, dando sim, dando sim, até chegar a hora do sim supremo, que foi o martírio deles. Lembrando que sempre, antes de um martírio, existe uma tortura. Muito difícil que antes de um martírio não haja uma tortura, nem que seja psicológica. Olha a vida dos mártires, foram torturados. E é nesse local, nesse momento das torturas, que alguns negam a Cristo. Alguns oferecem incenso aos ídolos, alguns desistem. Então, só os santos. Então, por que chegar lá? Então, a gente diz, ah, eu quero ser mártir, quero ir pregar na África e morrer mártir lá, comido pelos canibais. Primeiro que não tem canibal, acho que não. Mas tem uns sonhos, assim, absurdos, né? Não. Se você não souber dar o sim de cada dia, você nunca chegará lá. Então, que o Senhor nos ajude, que a gente possa fazer, ainda esses dias, uma santa quaresma e caminhar para o resto da nossa vida, buscando a santidade. Peço que você coloque aqui nos comentários o que você acha disso. Muito importante o seu comentário, muito importante também o seu like. E também compartilhe esse vídeo com quem você acha que pode ajudar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e sua Mãe Maria Santíssima.